Fala, truta firmeza! Você sabia que a saúde animal também é assunto dentro do Sistema Único de Saúde? Dando sequência na nossa missão de ensinar para você, meu chapa, os setores que fazem parte do SUS, hoje vamos falar sobre zoonoses. Afinal, a maior parte da galera tem um animalzinho de estimação que preenche todos os vazios do nosso coração. Pois bem, Ale Moreira, ajuste o foco. Lilian Tupan rode a vinheta, pois o Coisa de Homem já começou. Salve, salve! Eu sou o Cacá e esse aqui é o seu espaço para falar sobre saúde e SUS. Como adiantei lá na abertura do episódio, hoje vamos falar sobre zoonoses. Inclusive, você sabe para que serve e o que oferece a divisão de vigilância de zoonoses na cidade de São Paulo? É o órgão responsável pelo controle de agravos e doenças transmitidas por animais. Basicamente, eles controlam pragas urbanas, como baratas, ratos, mosquitos. E também controlam a população de animais domésticos, como cães e gatos. Mas, na teoria e na prática, é muito mais do que isso. A DVZ da capital paulista possui em sua estrutura dois laboratórios. O Laboratório de Zoonoses, que realiza diagnóstico de zoonoses e de doenças transmitidas por vetores em humanos e animais, como dengue, raiva, leptospirose, leishmaniose, febre maculosa, entre outras. E o Laboratório da Fauna Sinantrópica, responsável pela identificação de animais sinantrópicos coletados no meio urbano. Já o controle de animais domésticos envolve uma série de ações que visam a harmonia na relação entre a população humana, os animais domésticos e o meio ambiente. O objetivo é um só, minimizar o risco de ocorrência de agravos à saúde humana e animal. A DVZ é composta ainda por um núcleo de vigilância de controle de animais domésticos. Um núcleo de vigilância, proteção e controle de fauna sinantrópica. Um núcleo de vistoria zoossanitária, além dos laboratórios que eu citei há pouco. Mas, Cacá, eu já entendi o que é a DVZ, eu já entendi a importância desse órgão para a cidade de São Paulo. Mas, conta aí, o que significa de fato esses termos como zoonoses, sinantrópicos, vetores? Realmente são palavras complicadinhas, mas a gente esclarece aqui numa boa. A palavra zoonose é bastante conhecida e a galera relaciona aos animais. Mas, na verdade, elas são as doenças transmitidas de animais para humanos, tipo a raiva. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, define como zoonoses as, abre aspas, doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos, fecha aspas. Sinantrópicos são aqueles animais que se adaptaram para viver juntamente com a população, mesmo sem a nossa vontade. Atenção, não estou falando de animais domésticos abandonados e que vivem na rua. A gente está falando de baratas, barbeiros, carrapatos, aranhas, escorpião e por aí vai. No caso de vetores, eu aposto que vou falar um nome e você vai entender de cara o que significa. É desegipte. Sim, são os bichinhos que transmitem a doença. Esses são os autores. Lá no site da DVZ você encontra informações sobre os serviços prestados a toda a população, como castração, vacinação, dicas de como evitar animais sinantrópicos, como registrar o seu amigão e mais um monte de coisas legais. Ah, e você está pensando o quê? Em resposta ao belo trabalho desenvolvido por toda a equipe de zoonoses e por ter compartilhado toda essa expertise com centenas de municípios no Brasil e no mundo, a Divisão de Vigilância de Zoonoses da cidade de São Paulo conquistou importância nacional e internacional. Com isso, foi credenciada pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência Nacional para Zoonoses Urbanas e pela Organização Mundial da Saúde como Centro Colaborador para Treinamento e Pesquisa em Zoonoses Urbanas. Isso significa que o SUS é lindo, que o SUS é grande, é poderoso e que você, meu queridão, precisa brigar pelo SUS. Quanto mais você entender os serviços e benefícios do SUS para a população brasileira, mais o SUS será reconhecido aqui e em qualquer parte do planeta. O Coisa de Homem fica por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com seus parças e clica no sininho. É assim que você recebe o nosso conteúdo na mesma hora em que ele for postado. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho